Teste com mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Eu tô tranquilo também, quer dizer, eu tava tranquilo até ontem à noite quando eu tava tudo preparado pra live do Corujão Tinha feito já um vídeo de agradecimento a todos vocês que vocês vão ver na live E também eu tinha um anúncio pra fazer sobre um negócio super bacana que eu vou deixar aí no finalzinho desse vídeo aqui Pra vocês sentirem o gostinho do que vai ter na minha live de hoje Então a live vai começar às 4h30, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra explicar porque que não teve o Corujão ontem Infelizmente a NetVirtual me deixou na mão, ela caiu em toda a região aqui perto da minha casa e tudo mais Meu condomínio inteiro ficou sem internet, sem telefone, sem sinal de TV e tudo Então foi uma desgrama, parecia que tinha acabado a energia porque não tinha nada pra fazer, tá ligado? E a sorte que tinha algumas coisas passando na TV que era legal e tudo mais, mas isso aí não vem ao caso O que vem ao caso é que a NetVirtual me deixou na mão e eu fiquei muito puto com ela ontem Eu saí até pra avisar o pessoal na fanpage, o pessoal da fanpage que deu uma olhada lá, viu que não era culpa minha Que com certeza eu queria fazer a live, era o Corujão, cara, eu curti muito fazer o Corujão Foi uma das melhores lives que eu já fiz e não tem o porquê de eu não fazer o Corujão, né? Infelizmente a NetVirtual me deixou na mão e eu tô aqui fazendo esse pedido de desculpas pra vocês E que agora vai ter a live tudo certo, se você ficou esperando a live começar, me desculpa, não foi erro meu A NetVirtual me deixou muito na mão, fiquei muito puto com ela E também, se você não curtir minha página no Facebook, foi lá que eu avisei que não ia ter live Até o pessoal me ajudou comentando na live que não ia ter, porque a Net não voltou até minha noite e meia E por isso que não teve live, beleza? Então esse é um vídeo de explicações porquê que não teve live E também eu vou deixar aí pra vocês do que vai ter a live de hoje maravilhosa que nós vamos ter A gente vai ter Rabu de novo, a gente vai ter The Sims 3, a gente vai ter The Dual Guns Que é um jogo fantástico, então eu vou fazer a live de 3 horas como se fosse um Corujão, só que à tarde Então beleza, então eu espero vocês depois da live da Rita, vamos assistir a live da Rita também E vamos assistir a minha depois, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês entendam que o erro não foi meu E fiquem aí com o finalzinho aí desse grande anúncio que eu tenho pra fazer pra vocês, beleza? Um grande anúncio não, né velho? Um anuncinho, um anuncinho mais ou menos, é mais ou menos, mais ou menos E aí 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 E aí